Música Muito bem, você ligado no megftrunk.com.br O palco do automobilismo Interlagos, quarta etapa da Fórmula Trunk As três primeiras, quem levou a melhor foi o Leandro Totti O menino está impossível, né? Mas vamos ver o que vai acontecer nessa prova da Fórmula Trunk em São Paulo Porque é ali onde tudo acontece Já correu Fórmula 1, entre outras categorias É uma emoção para a gente sempre estar ligado com a Fórmula Trunk Porque a gente tem essa possibilidade de estar em várias cidades do Brasil São dez etapas, né? E esse ano a Fórmula Trunk completa 19 anos Está completando 19 anos No ano que vem, duas décadas, hein? Olha quanta gente já passou pela Fórmula Trunk Quantos pilotos E eu que acompanho a categoria 13 anos É sempre uma emoção sempre renovada Estar junto com os pilotos mais rápidos do Brasil Mas vamos à velocidade Vamos à quarta etapa do Campeonato Brasileiro O palco é Interlagos Acelera, galera Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí